E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Faz carinha de quem não vale nada Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão no grilo das poltiane Lá vai pirocadão no grilo das poltiane Lá vai pirocadão no grilo das poltiane A favela quem manda é ele, canalha dos canalha Oi esse é o Will Canalha e só toca modelão Toca modelão Toca modelão Ó no joelhinho Pode fazer biquinho Morde o beicinho, gostosinho Vai Ó no joelhinho Pode fazer biquinho Vai morde o beicinho Gostosinho Vai Ó no joelhinho Pode fazer biquinho Vai morde o beicinho Gostosinho, vai, vai Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo das poltiane Lá vai pirocadão, no grilo das poltiane Lá vai pirocadão, no grilo das poltiane A favela quem manda é ele, canalha dos canalha Canalha dos canalha, canalha dos canalha Oi, esse é o Will Canalha e só toca Mandelão Toca Mandelão, toca Mandelão Toca Mandelão, toca Mandelão É na funk do momento, bota, bota pra bombar